FITNESS 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 Jogando essa raba Pana, pena, pena, pena Deixa ela empina Pana, pena, pena, pena Faz bunda levita Pana, pena, pena, pena Ela quer provocar Vai, 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 vai Mete nessa raba E é do beat envolvente que ela gosta É na sequência da envolvência que ela trava E é do beat envolvente que ela gosta E ela trava, 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 trava E joga no beat envolvente Vem na saliência, joga na sequência Mostra teu talento e vem jogando na envolvência Vem na saliência, joga na sequência Mostra teu talento e vem jogando na envolvência Chega pra cá, pode colar Senta, pega daqui, faz balançar Sabe que hoje nós vamos abrazar Joga essa raba, me faz delirar Chega pra cá, pode colar Senta, pega daqui, faz balançar Hoje até de manhã E é do beat envolvente que ela gosta É da sequência da envolvência que ela trava E é do beat envolvente que ela gosta E ela trava, 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 trava E joga no beat envolvente 出 saia no beat envolvente Lúki, Justin, ois stress da Jack O beat envolvente que ela gosta Vai 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 Deixa ela empinar Vai bunda levita Ela quer provocar Vai 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 jogando essa raba Para 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 Deixa ela empina Pana para para Pena, 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 Ela quer provoca, vai, vai